Onde da natureza Deixe o mundo mais bonito Junto com o negócio Contra os quebrou Somos muitos e vai se dar mal Venceremos nessa guerra Não haverá os que incluem Essas doenças nessa terra Todos já ouvimos Dobre um vilão que está por aqui Que transmite muitas doenças O tal A gente está sofrendo Há pessoas que estão morrendo E nós temos que mudar a situação Se campeões de chikungu é febre amarela e bem A fêmea do mosquito é só tentar de sangue Simula marrer, microcefalia Mude a vida, monte o mundo Mude a vida, mude a vida Mude a cada dia Desmatar, animar, destruir a natureza E vem os que tu casca grossa É beleza E vem os que a teu sangue Põe o alvo, cego a parada E logo você terá Tires que agitam como na balada É hora de provar Mostrar com quem estão lidando É hora de lutar Fazer tua parte E o debate está tentando Tem com a mão O trem de luz Essa guerra Não haverá os que Pensando essas Nessa terra E é muito largo O que os que tu se proliverá Não deixa a barbara Curte bem do teu lar O mosquito terá chance Agora é a nossa vez Dutaremos juntos O poder mosquito Agora é o nosso assunto Mude a natureza Deixe o mundo mais bonito Junto com o ventos Contra o mosquito Somos muitos E vai se dar mal Venceremos Essa guerra Não haverá Os que Entrem Essas doenças Nessa terra Todos já ouvimos Todo milão que está por aqui Transmite muitas doenças O tal A gente está sofrendo Há pessoas que estão morrendo E nós temos que mudar a situação Cuide da minha pureza Deixe o mundo mais bonito Junto com o ventos Contra o mosquito Temos muitos Mude a sua ouro E vai se dar mal E se Hemos Dessa guerra Não haverá Mude a sua ouro Mude rayama Nessa doença Nessa terra Oh, oh, oh 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 Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e favoritar e inscrever-se no canal, e compartilhar com seus amigos a cura também. Estará se ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe o vídeo e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal. Se inscreva no canal e inscreva-se no canal.